E aí, galerinha, beleza? Bom, esses últimos dez dias, mais ou menos, eu comecei a passar por um quadro de ansiedade que eu não consegui estabilizar, nervoso, estresse, enfim, coisas do dia a dia, corriqueiras e procurei ajuda médica, certo? Aí eu fui no cardiologista, tudo ok e tal, e fui no neurologista. Aí o neurologista me passou esse remédio para ansiedade, tá? É sertralina. Gente, não usem, não tomem se não for necessário. Precisa de uma ajuda médica, você precisa conversar com o médico para entender seu quadro. Meu quadro é de ansiedade e assim ele tem picos, tá? Então, ele está lá em cima, ele está lá embaixo e tudo vai ocorrer de uma forma sinistrada. Começou uma dor bem forte aqui atrás do olho esquerdo e essa dor, ela tinha um horário. Ela começava assim umas três, quatro horas. Isso aumentava, 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 que a luz estressava, voz alta estressava e assim eu não entendi essa dor. Tomava chá para amenizar e nada. Quando ficava mais forte durante a noite de idade, tomava o paracetamol. Não sou muito afim de utilizar nenhum tipo de remédio, fármaco e tal. Sempre procurei bastante as ervas e as plantas, né? Chazinho. Apesar de muita gente não acreditar, mas nunca funcionava. Só que ansiedade, gente. Precisa de remédios, precisa de uma receita. Então, precisa passar com o médico. Passei no moderologista, ele me receitou esse medicamento, que é o comprimento de manhã, para ajudar aí, né? A ver se a calma, se faz com que meu quadro de ansiedade pelo menos reduza e não fique essa dor latejando, pulsando aqui atrás. Parece uma micha queca que ela vai, envolve exatamente aqui atrás esse olho e parece que dá umas matérias pro lado. E o médico falou assim, que devido a isso também, vem um quadro de estresse, nervoso e o cabelo pode vir a cair. Então, já para prevenir tudo, já procurei o médico. O médico me passou esse remédio, comprei esses remédios, gente. A receita fica presa, tá? Na farmácia, precisa de uma orientação, como tomar, quando tomar e tudo mais. E é isso. Aí eu estou me cuidando, me tratando. Então, esse vídeo é só para mostrar para vocês que a gente tem que ter calma, a gente está vivendo momentos turbulentos na sociedade. A gente não sabe quando vai poder realmente poder sair na rua, quando vai poder se encontrar com parentes, amigos, né? Devido ao fato dessa pandemia, né? E, enfim, tantas coisas acontecendo na sociedade. O estresse do dia a dia está a correria. Então, isso mexe muito com o mental, com o cognitivo. E já para me prevenir, já para ser médico, ele já me receitou. Comecei a tomar hoje, tá? E, assim, vou seguindo, vou fazer um exame também da cabeça, para ele analisar o meu quadro, por que isso aconteceu. Eu nunca tive essa dor de cabeça. Esse mal-estar do nada apareceu. Mas, aí eu relatando para ele, falando do estresse, ansiedade, ele foi fazendo essa pergunta, ele realmente, você tem um quadro de ansiedade, eu preciso de alguns exames, os quais já estou dando o encaminhamento, fazendo, para tratar. É isso aí, vou falando com vocês, seguimos na luta. E ele ficou, assim, é, pasmo com a evolução do meu cabelo, né? E eu falo para ele que é tudo aqui é natural, aqui é com plantas, né? Tônico. Ele ficou assim, ó. E eu não acredito muito nas plantas, em nada. Sei como funcionam os remédios, sei das endústrias fármicas, sei das drogas que eles usam, e é o que eu prescrevo. Mas, se você encontrar uma pessoa que realmente te mostrou os artigos científicos, que te mostrou o caminho de relacionamento, e eu estou vendo que você está evoluindo, parabéns, continue. E, o melhor de tudo, o meu estônico não afeta ou nada o meu remédio, então eu posso continuar utilizando o meu estônico, graças a Deus, a minha natureza, o universo. E vou ver se eu me livro desse remédio aqui o quanto antes. Mas, primeiro, eu tenho que ver essa crise de ansiedade, de estresse. Porque, ele falou assim, que uma vez que começa, é muito difícil você se livrar. Você vai ter isso para o resto da sua vida. Você vai aprender a controlar. E eu ainda não estou sabendo. Porque, do nada, alguma coisa pode vir, mexe com o meu psicológico, e eu fico meio que nervoso, fora de mim, e eu devo aprender a controlar, me centralizar. É isso aí, gente. Nunca dizem nada sem a prescrição médica. Conversem com o médico. Procurem. Sempre ajuda médica. Eu passei no cardiologista. Ele deu meus exames, disse que está tudo ok. Mas, eu pedi outros exames que vou fazer de novo. E passei agora no neurologista. Então, é isso. Sempre conversando com médicos. Ok? Super abraço aí, gente. Vamos seguindo com Deus. Que a cabineira vai crescendo. Vai ficar mais bonita, mais forte. São dois anos já que os cabelos crescendo agora, que eu estou desfilecendo meu tônico milagroso. Estou fazendo o possível. E até o impossível, de vez em quando. Mas, é isso aí. Hoje está frio pra caramba. Hoje está fazendo os sete graus, onde eu moro. É complicado, né? Vida corrida. Mas, a gente vai seguindo. É isso aí. Abraço a todos. Força. Com Deus a gente consegue. Ok? Super abraço. Amor. 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 Ele f***ed you over cause you let him.